Comprava cats, mas uma hora um dos meus gatos só protestou com cocô no sofá. Tive que trocar pela Viva Verde. Parabéns, você é um tutor atento. Os gatos não sabem falar. Então a forma como eles manifestam, o que eles estão sentindo, se eles estão felizes, tristes, irritados, se eles gostaram, desgostaram, é assim. Na forma de protesto. Aí eu vejo gente falando, meu gato mija no tapete porque ele tem implicância com o tapete. Meu gato gosta do granulado de madeira. O meu gato gosta da pedrinha que eu coloco pra ele. Será que gosta mesmo ou será que é a única coisa que ele tem em casa? Porque se você fizesse um teste com mais de uma caixa de areia, com areias diferentes ali dentro, você perceberia que o gato escolheria a areia mais fina. Isso é instintivo. A areia que deixa menos cheiro, a areia que não forma lama, o torrão fica mais firme. Mas agora um detalhe, existe uma diferença gigantesca de preço entre a Cats e a Viva Verde. E é por isso que pra ajudar você a comprar mais barato, a gente tem uma parceria com a Pets. E o link da loja tá no nosso perfil. Utilizando o cupom 15PARCEIROPETS, você tem 15% de desconto em todas as suas compras. Gostou? Curte e me segue pra mais dicas. E um Feliz Natal!